Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Thank you. Thank you. Thank you. Ok. Machine gun. Thank you. Thank you. Thank you. Heavy machine gun. Frieden. Share. Take your axe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Blame shot. Blame shot. Blame shot. Blame shot. Blame shot. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Heavy Machin... Heavy Machine Gun. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Que machinca! Mission complete! Legenda Adriana Zanotto